Minha mãe, quando nasce conheceu amor Londres, 1929 Minha mãe morreu pro vampiro, eu sempre soube que eu era igual Mas eu sabia que eu não tinha sede desse mal Um dia andando nas ruas vejo algo que não é normal Homem todo sendo atacado por dois nós Mas eu visto que não era humano, disseram vampiros Eu consegui salvar ele e algo em si revelou Ele falou, se eu posso contar contigo, matou o Drácula e disseram De rap no rumo, caçador Chama era seu nome, caçador de vampiro, dizia Ter derrotado tantos como o Drácula Me passou de ensinamentos, me tornei igual a ele Caçando o exterminado, dia de abertura Mas chegando um certo dia, deixei ele passar no mal Descontrolar o metagorro que for ressurado em não Vê que estudar a luta contra o Drácula Pensou que tinha o matar Mas o vampiro ele veio a te transformar Ele virou um vampiro E a única opção que eu tive Mata aquele que me criou Mas quem fez isso ainda vive A culpação deve ser escutacular E juro que com cada um vou acabar Me diga como apareceu nessa estaca Tem coisas que falam em do lua São bem piados que vampiros Então cê vai se perguntar O que é violão do morto vivo Só tem que os peixes em dentro Meio mano, meio vampiro Cê não faz nada, nada, nada Cê tá correndo no imperio É que rainha laranja, é bala, tá lá e pra cá Não sei se você notou Tô querendo o vampiro, mas tô de óculos do show Meio humano, meio vampiro, Robledo segue seu raso Remune a morto, vivo para o inferno de arraso Eu tenho sangue do que caza, vejo que cê está amedrontado Dá de cinco minutos, vai ter dentinho quebrado Eu tô te ensinando, é, ah, ah Receita certa pra extermina, pega e estacar Tudo isso antes da vista amanhã Complementado com chuva de bala de prata Não tem tanta criatura, eu já perdi as contas nesse mundo todo Surgiu o boato, não fui contratado pra exterminar o que instalou Michael Byrd parece que virou, mas não se enquadra tão perfeitamente Será mesmo que a alma pirou, parece um pouco diferente Mas se foda, é meu trabalho, eu não posso correr o rito Deixa solto esse otário que pare de rumo a pirou Se mostra um excelente oponente, se mostra rumo com o diferente Tem tantas mordidas na vida e eu nunca fui afetado Vejo que ele não é corpo mudado geneticamente A sua morte tá me afeta de forma benevolente Sinto correndo nas minhas veias, não me machuca mais Como se durante o dia o sol tivesse apagado Seguindo a vida, trabalhando pra manter todos os vivos Tem tanta coisa obscura que não sabe do mundo O buraco é mais do que cê acha que é real Se você quer saber, deve puxar o gatilho até o final Eu passei a vida toda procurando quem a matou E eu sei que resta tudo que eu passei me fez o que hoje eu sou Então sempre que eu atiro contra qualquer vampiro volta a ver você Por isso eu prometi que eu vou exterminar Antes do amanhecer Tem coisas que falam em do luar São bem piores de vampiros Então cê vai se perguntar O que é pior do mundo vivo? Eu não tenho que perder dinheiro Meio humano, meio vampiro Cê não faz nada, nada, nada Cê tá correndo no imperio É que rainha, laranja ou cá Eu vou na praia e pra cá Não sei se você não tô Tô querendo me amar Mas tô de óculos no show Tô querendo me amar Legenda Adriana Zanotto